Olá pessoal, me chamo Jairo Zanis, sou o novo proprietário da Relojóias e venho fazer um convite especial a você. No dia 20, sábado, estaremos reinaugurando a loja. Teremos um coquetel aqui, esperando você, nosso cliente, você, nosso amigo. Você vai poder conferir todas as novidades que nós preparamos. A Relojóias, que é conhecida por vender produtos de qualidade, continuará com isso e agora nós teremos ótica, teremos perfumes importados, um atendimento totalmente diferenciado que você nunca viu. Deixo o meu convite, você é nosso convidado especial.